A National Gallery em Londres recebe a exposição Inventing Impressionism, que reúne obras dos melhores artistas impressionistas. Os quadros pertencem à coleção do francês Paul Dioran Ruel, um negociante de arte que impulsionou esta corrente artística no século XIX. Dioran Ruel estava vivendo em exilio em Londres em 1870-71, escaparando a guerra franco-prussiana, quando o pintor D'Aubigny, também em exilio, o apresentou a dois de seus amigos, Pissarro e Monet. A certa altura, a situação financeira de Dioran Ruel deixou de lhe permitir comprar obras de arte, mas o negociante tentou sempre difundir o impressionismo, exibindo os quadros nas suas galerias. Se nos anos 70, ele tinha praticamente saído de dinheiro, uma das suas realizações foi que ele ainda poderia promover esses artistas por organizar e arrumar suas exibições e pensar em novas formas de lhes apresentá-las. Até 31 de maio, podemos encontrar na National Gallery obras dos maiores nomes do impressionismo, desde Renoir, a Monet, Sisley e muitos outros.